Lembrei de ontem na escola, lembrei de ontem na escola... 2MC, vão cair pro Bang Bang, o que que voces querem ver? 2 MC vão pra ir pro Bang Bang o que vocês querem ver Rima em dois, dois, três, três, quatro, 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 tô te matando aqui Mano, você é meu vato, se liga agora que você desculpa Se liga agora, eu tenho as cartas do bar Se liga agora, cê toma, mano, seu sorte Hoje o Pedrinho te bota dentro do caixão Dentro desse caixão, tô aqui, mano, agora então para teu manto É por isso, meu parceiro, que agora te enjuto, meu mano Pra escanteio, cê fica no canto É por isso, meu parceiro, na rima que você não é profeta, não faz a poesia Enquanto agora, meu mano, te deixo agora nessa ideologia Mas aqui cê pega o traçante, mano, eu tô no escanteio Com assistência pra fazer o gol no atacante Mano, por que o Pedrinho chega te mata aqui atacando Você acha que é bom? O Pedrinho chega aqui só te esmagando Só me esmagando, só te amando, acaba o passapaz Cê tava no campo, fez um cruzamento, mano, só quero desafaz Aê, mano, ei, não acerto Deu pra ver, mano, pagou de maluco É por isso, meu parceiro, eu te mato aqui na central Você me mata na central O C30 te mostra aqui, o rap que é nacional Nunca fui, nunca colei lá na central Como é que tu vai me matar lá? No seu tamalo, contra mim você sempre toma um pau Não, não, gera sangue, mano, que é o contrário Porque você é um ontário Ver tanto YouTube esquecendo a porra do dicionário Aê, sinceramente, meu mano, para de rimar e vai estudar Pra você se aprimorar e poder tentar me ganhar Mas no rap você é um otário Então te dou as palavras Me chama de dicionário Mano, se liga agora Se liga, eu sou agueto Mano, se liga Chama de dicionário, pode me chamar até de Aurélio Não, vou te chamar de orelhão Olha o tamanho dessa parada É por isso, meu parceiro, que agora, meu mano Você vai sair voando pra casa É por isso, meu parceiro, que agora você não viu o Jumbo Em questão de elefante, meu mano, vou ter que te chamar de Dumbo Barulho pra batalha aí, rapaziada Tá dando choque, tá? Pé molhado Dá choque, ele gosta de querer Aí, terminamos com o Digão Nós começa por ele Quem gostou do freestyle de Digão, a minha esquina Levanta a mão e faz barulho, por favor, Roda Cultural Diferentemente, quem preferiu, o Pedrinho, a minha direita Levanta a mão e faz barulho, por favor Digão, primeiro round, jogou a dúvida? Digão, veio Pedrinho, veio, digão, volta Salta Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita rir e fez, rir e fez Pois se tu amo essa cultura, convodei a ditadura, grita rir e fez, rir e fez Ripe Nive, ripe Tão vendo Ripe Nive, ripe Nive, ripe Nive Com violão Eu sou meu parceiro, eu vou ter não, pegou essa pressa na minha composição É por que sou meu parceiro, eu que não cheguei aqui, fazendo um pistão da nova era Só que você, mano, é um esnovim, meu mano, que nunca prospera Ah, falou de violão Zolão, agora você é tomba Mano, se liga agora, vou de boca com essas cordas Mano, porque o pedrinho chega rimando aqui Tá ligado que eu chego na linha, vou no pedrinho que nem rindo Nada de violão, eu tô rimando todo dia Rimando todo dia, mano, tipo abracadabra Violonzelo, cê tá pensando em misturar a palavra? Vou fazer, mano, algo novo pra mandar aqui pra esse povo Só que você ainda é bobo, tá pagando de garoto Ah, não tô pagando de garoto Eu chego te matando aqui, porque você é o esboço Se liga agora, mano, que eu tenho respeito Não invento palavras, eu tiro MC do meio Você não tira ninguém do meio, até porque aqui é pra geral Você não sabe, meu mano, que essa porra aqui é movimento, que é cultural É a cultura, meu mano, a abertura que cê não entendeu Cê não percebeu, mano, mas cê aprendeu muita coisa, mas não entendeu Se eu aprendi, como é que eu não entendi? Você não manda nenhum freestyle, aqui você não faz nenhuma diz Mas o pedrinho chega, te mando aqui Porque o pedrinho é eterno, que nem na sua música Hoje eu vou te encerrar, tá ligado? Tudo é certo Barulho pra batalha Terminamos com o pedrinho, a minha direita nós começa por ele, tropa Quem gostou do freestyle de pedrinho, a minha direita Levanta a mão pra barulho, por favor, roda cultural Diferentemente, quem gostou de gigão, a minha esquerda Levanta a mão pra barulho, por favor Terceiro round, popa Vai embora o bicho de funk, vou botar essa porra Teus fracos aí, peidando aí, aí tá Aí na moral tem uns caras aí fracos aí, tem no rock, mano Não, vou falar sem neurose, sem neurose Com todo respeito a todos vocês Vamos vocês, respeito pra caralho Mas na batalha das crianças eu chego a suei, mano No nível de rima das crianças, tá ligado? Papo é, no nível de batalha das crianças eu suei Não, mas a batalha quem faz é vocês No nível que faz da galera gritar é vocês Ficar fora que é vocês Vem que esse papo pra caralho Vem não, vem não Eu amo ré, eu faço ré Eu quero ver matar esses caras na levada do bubep Eu amo ré, eu faço ré Eu quero ver matar esses caras na levada do bubep Eu amo ré, eu amo ré Eu amo ré, eu amo ré Eu amo ré Ah, 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 ah E mais em três Esse aqui é o Tikal, hoje eu vou te matar Vou roubo, roubo, rabo igual o GTA Ah, mas chego te matando aqui, se liga agora que é lei Mano, pode me chamar a sede CJ Você lançou até o cabelinho dos moleque da estronda Mas que mano, deu pra ver que a diferença é a luz Seu fã é igual, sua cara tá igualzinho Bob Esponja Ah, 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 ah Chego que mato aqui na decena Não sou o Bob Esponja, eu sou Patrick porque eu sou estrela Mano, se liga, hoje eu te mato aqui Você acha que é bom, o pedrinho vai te destruir Vai me destruir, seu pistola é minúsculo E esse nariz igualzinho, o amor lúsculo Ah, tu é retardado Hoje na batalha contra mim, tu é amassado Ah, chego que mato aqui em frente, mano Eu sou muito foda, toco até um talimete Ah, você acha que você é bom Tenho vários tentáculos, te amasso aqui com o meu som Ah, me amasso com o teu som Só que da novinha, ele queria um beijo Ah, uma parada que vocês não perceberam Que ele é mais mão de vaca do que o sirigueijo Eu não sou a mão de vaca Porque já era os MC, eu já paguei várias coisas Mano, pergunta pra qualquer pessoa Eu não sou a mão de vaca Hoje a minha mão vai na tua cara Sua mão não vai na minha cara Deu pra ver, meu mano, que você não é flor e glota Qual foi do papo, tá emprestando direito pros outros? Deu pra ver, meu mano, você paga de agiota Ah, eu não pago de agiota Porque eu ajudo as pessoas que necessitam Mano, se liga agora que é sem receio Paga que já do isso é, então é respeito Respeito de que, camarada? Você começou agora a nossa improvisada Não fala porra nenhuma com nada Por isso já deu pra ver, meu mano, só manda essas decoradas Aí, barulho com a batalha aí, senhoras e senhora, mano É isso, tá ligado? Que a energia que vai botar é vocês Fica de papinho gostoso Laiá, laiá Quele, quele, mano A galera vai dormir Agora se tu atacar Se é um papo sagaz, um papo de geologia Vai levantar a tropa, mano Então pega a visão, parceiro Senhoras e senhora Qual foi? Quer fazer o quê? É o apasto pra frente, mano É o trem Aí, quem gostou do freestyle de, digamos A minha esquerda, levanta a mão pra barulho, por favor, tropa Diferentemente, quem gostou do freestyle de Pedrinho Levanta a mão pra barulho, por favor, tropa E aí, agora Ah, quem gostou do freestyle de Pedrinho Levanta a mão e deixando alto pra contagem Derruba um Derruba dois Derruba três É uma só, Marquinhos Derruba quatro Derruba cinco Derruba cinco Quem gostou do freestyle de Tigão Levanta a mão e deixando alto pra contagem Por favor, tropa Derruba um Derruba dois Derruba três Derruba quatro Derruba o Tigão Pra próxima fase Eu não parei porque já tinha Não parei Porque tinha mais Eu só parei porque tinha mais de cinco Entendeu?